Como profissional no Cruzeiro ontem, um jogo difícil, né? Seu segundo jogo, né? Perdão, seu segundo jogo no profissional, um jogo difícil com a camisa do Cruzeiro, uma classificação de Copa do Brasil, ontem dos 20 relacionados, 14 estreando na competição, e também dos elogios que você vem recebendo aí do técnico Adilson Batista. Boa tarde. Então, ontem foi o meu segundo jogo, tinha jogado já contra o Tupinambás, o meu estreia. O jogo foi um jogo muito difícil. Exigiu bastante da gente no ataque e na defesa. E os elogios do professor me fazem querer trabalhar cada dia mais para poder estar à disposição para ele. E nessa competição na Copa do Brasil que vem acontecendo até agora, o torcedor tem muita esperança e ao mesmo tempo também fica muito preocupado quando acontece uma classificação, mas com um jogo difícil, como foi o caso do São Raimundo. Eu queria que você falasse como que você acha que está essa evolução do time, até onde que pode chegar, você acha que o grupo está bacana, se de repente pode vir alguma pessoa a mais para poder reforçar o elenco. Como é que você sente o Cruzeiro ao longo dessa temporada, já que a gente sabe que a Série B é um torneio difícil? Sim, a torcida espera bastante da gente, por causa que o Cruzeiro vem sendo campeão nos últimos anos da Copa do Brasil. A gente vem trabalhando bastante com o professor Dilso, e a gente vem também aprendendo bastante com os mais experientes. E acho que trabalhando firme a cada dia, vamos chegar nos nossos objetivos. Pedro, boa tarde. Ontem você entrou num momento complicado da partida, quais foram as instruções do Adilson para você cumprir em campo? Boa tarde. O professor chegou em mim e falou que era para mim fazer a linha ali com os volantes, e também quando o Maurício saiu, para mim ajudar no lado direito, por causa que o lateral deles passava bastante, entendeu? E como é que ficou a sua análise da atuação do Cruzeiro ontem? O jogo fora de casa, campo ruim, pressão da torcida, e terminou o jogo com um a menos? Cara, vou falar para você, foi um jogo bastante complicado, por causa que, como você falou, terminamos com um a menos, corremos bastante, mas eu acho que foi bom, foi bom para deixar o time mais cascudo para o resto da temporada. Pedro, qual que é a sua referência no futebol como atleta, que você se inspira aí na posição e vai tentar seguir os passos dele? Cara, no futebol, eu gosto bastante do De Bruyne, e aqui no Cruzeiro eu tenho como o Lucas Silva, que passou aqui, que é um cara como eu, que veio da base, que deixou boa impressão no profissional do Cruzeiro, e deu retorno para o Cruzeiro financeiramente. Me conta uma coisa, esse processo de reconstrução, valores como você e outros companheiros, são fundamentais para que o time tenha base, para que o time possa pensar, inclusive na disputa da própria Copa do Brasil, para frente, pensando em jogos à frente, o Campeonato Brasileiro da Série B, como você encara isso com a sua juventude, todo um ano diferente desde o Cruzeiro mesmo? Cara, eu vou falar para você, é coisa de Deus mesmo, por causa que ano passado eu não vinha jogando, e vem na Copinha, foi estralado de dedos para hoje eu estar aqui, graças a Deus, e está sendo muito bom, cara, como eu falei, a gente vem aprendendo muito, e vamos trabalhar bastante, e que se Deus quiser vamos colher grandes coisas. É interessante, porque tem o Adilson com a experiência dele de clube e de treinador, e se você ver, tem o Célio, que estava com vocês também, Célio Luz, que venceu tudo no Cruzeiro, de alguma maneira eu acho que para vocês, o clima do vestiário, do treino, ele flui mais fácil, porque são duas referências que vocês têm muito próximas, até para tirar uma dúvida, para um puxão de orelha, qualquer coisa. Com certeza, eles pegam a gente durante o treino, depois do treino, para treinar fundamentos, situações de jogo mesmo, entendeu? E isso vem ajudando bastante a gente, porque certamente acontece no jogo. Pedro, essa transição, de vocês que jogaram a Copinha, tendo o Célio como técnico, e trabalhando com o Adilson, facilita, de que maneira, no entendimento do que pede o Adilson, é parecido com o que o Célio pedia para vocês? Boa tarde. Deixa eu te falar, pensamento de jogo parecido. Cara que gosta de posse de bola, os treinos eram muito parecidos também, e isso vem ajudando a gente a se adaptar aqui no profissional. A palestra que vem acontecendo para vocês, ou as palestras, com o Diceu Lopes, Palinha, esses jogadores que fizeram história com a camisa do Cruzeiro, o que vocês têm absorvido disso, dessa experiência deles com vocês aí? Cara, a gente vem extraindo o máximo disso, por causa que são ídolos, aqui do passado, aqui do Cruzeiro, e cada palavra, cada incentivo que eles dão, é muito bom para a gente, para o nosso crescimento. O Cruzeiro tem dois jogos importantes pela frente, dois jogos fora de casa, a partida contra a equipe do Patrocinense, depois do jogo que está atrasado contra o Tombense. Pela situação que os jogadores que vêm entrando em campo, o Adilson tem dado a mesma oportunidade, talvez o mesmo número de minutos, você se sente à vontade para poder jogar nesses dois jogos, já que fez o jogo contra o Tupinambás, tem mais essas duas partidas? Sim, estou me sentindo preparado, venho trabalhando bastante, para quando chegar a esses momentos, eu estar preparado e corresponder bem em dentro de campo. Desde que você subiu, quem tem sido seu companheiro aí na concentração, quem você tem trabalhado com os mais experientes, que tem o Adilson, tem o Fábio, o Léo? Um cara que eu estou me aproximando mais é o Léo, que é um cara fenomenal, dentro do campo e fora do campo, sempre estar perto dele, para sempre aprender com ele. O Adilson, você disse no início do elogio que o Adilson fez, ele conversa com você bastante, depois do treino, antes do treino, o que é que precisa, desse entendimento dele, a gente tem visto que os jogadores que subiram, eles têm uma obediência tática, e isso agrada bastante o técnico. Sim, o Adilson vem conversando bastante com a gente, sempre dando toques, passando a experiência dele também como jogador, e tirando alguns vícios que a gente tinha da categoria de base. Quais seriam esses vícios? Ah, seria tipo um domínio e ficar segurando a bola, entendeu? Porque aqui no profissional é mais rápido, você domina e toca, domina e toca, tem que passar toda hora, é um jogo mais intenso. Boa tarde. com certeza vai ser uma partida muito difícil, se tratando de Copa do Brasil, a gente foi lá ontem, e foi um jogo muito difícil, e o jogo contra o Boa não vai ser diferente, vai ser um jogo muito difícil, que vamos ter que batalhar até o final, para sair vitoriosos. Pedro, você é de onde? Sou de São José dos Campos, São Paulo. como que é, já ficou quanto tempo aqui na toca, um em Belo Horizonte, como que é a família nesse momento, que para todo mundo, qualquer profissão que seja, pai, mãe, irmão, todo mundo fica tietando, no futebol não é diferente, como que é essa relação sua com seus familiares? Cara, eu tenho cinco anos de cruzeiro já, cheguei com 13 anos, tenho 18 agora, pô, é gratificante demais, meu pai, ele me manda mensagem, me liga, com um sorriso, que não tem dimensão, entendeu? Minha mãe, nossa filhos, estou orgulhoso demais de você, e tal, isso para mim é, pô, é maravilhoso, entendeu? Estar tendo orgulho dos meus pais, da minha família, e vamos para mais, né?